Eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu amo você. Muito obrigado, pessoal. Eles mandarem um beijo para os fãs. Como foi a foto? Foi bom? Mandam um beijo para o Brasil. Claro, Brasil. Brasil, eu amo você. Eu amo você, Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Nós queríamos uma diferença. Nós somos muito acostumbrados. E nós sabíamos que nós chegamos para a cidade, então nós também queríamos tentar algo diferente. Você é tão lindo. Você é tão lindo. Você é tão lindo. A rua em Parate é terrível. É muito melhor aqui, na verdade. É muito melhor aqui. Você pode caminhar, você virar o seu dedo. Parate, com as ruas. Não há nada histórico. Eu sei, mas histórico é terrível. Qual season vocês estão aqui? Em Castle. O que vocês estão assistindo? Eu assisti online. Mas eles acabaram 5 aqui. E eles acabaram 6 aqui. E eles começaram 6 aqui. Mas vocês estão assistindo? Eles estão assistindo. Vocês estão assistindo. Porque eles assistirem online. Você está assistindo? Sim. Você pode dizer algo? Sim. Tem um nome. Não, eu não posso dizer o nome. Eu não posso dizer o nome. Mas eu posso dizer isso. Tem um nome. Tem um filme de sneak peek. Espeziro e Ryan não podem fazer isso. Vocês vão gostar. Eles não podem estar lá para o bebê. Sim. Não. Eu posso passar muito tempo com Lainy. Calma gente. Meu caderno. Eu quero autógrafo também. Aqui dentro. Eu quero. A Rene e eu. Ela tem que ajudar. Mas eu não sei. Não sei. Pega aí. 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 Não desculpe isso. Deixa gente. Não tem problema. Você tem caneta? Não. Falei a tua. Tá aqui. Obrigada gente. Ok. Obrigada. Absolutamente. Qual é o seu nome de novo? Camille. Camille. Eu não sei falar. Camille. C. C. A. M. I. L. L. Camille. Ok. Não. Camille. Vamos de seguida. Jamais. Que bebê. Certo. Hum. Aqui. Aqui, Comelle. Olha. Tem. Essa é a história da minha. Calma. Não saiba a cemela. Não saiba disso. Ai. Você é muito linda! Você tá filmando, sabe disso, tá? Mas ok. É muito quente hoje, então... Eu também estou muito curto de respirar. Você trouxe uma espécie para o ano novo? Sim, fizemos! Eu tenho que ferrar minhas espécieiras. Eles são muito brinquedos. Não é um problema. É Bianca. Bianca?